Oi, arianos! Vamos lá pra leitura de vocês. É pra quem tem só lua, ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de Ares. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal, tá? Fica aí que eu já vou começar com os espíritos animais, depois eu vou aprofundar com o tarô. Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá? Não precisa perguntar, não. O que que eu ia falar? Gente, entenda que a tiragem não é pra você sempre. Tem semana que não vai, é só e tá tudo bem, tá? É sem medo. Tá? Veja os outros signos no seu mapa, ascendente, lua, Vênus e Júpiter. Independente se ressoar aqui ou não, tá? Entenda também que pode sair espelhada a situação de uma pessoa conectada a você sair na tua tiragem. É muito comum isso acontecer, gente. Então se eu focar num personagem aqui na tiragem, falar que esse personagem é de Ares, não necessariamente é você, você pode ser outra pessoa. Então tudo bem, às vezes eu foco num personagem pra poder explicar melhor. Você que vai colocar quem é quem na tua realidade aí. Tá bom? Tá pra carta do cervo no fundo do baralho. Peixe. Escorpião. A carta do vagalume. Nossa senhora, gente. Nossa, a carta do povo, a carta da abelha. Você pode estar nessa galera aqui, tá? Eu vou considerar que você é pessoa da tiragem pra facilitar a comunicação. Não necessariamente não é você. Então eu vou chamar essa pessoa aqui de Ariano. Você pode estar nessa galera aqui. Essa carta fala de um grupo de pessoas, tá bom? Você coloca na realidade quem quem, mas eu vou considerar que você é a pessoa aqui pra facilitar a explicação. Tem uma pessoa aqui mais perdida que um cego de tiroteio. Não sabe o que fazer pra resolver uma questão na vida. Tá indo pra lá, tá indo pra cá, tá se vendo sem saída. Total. Qualquer ideia que tem, sabe que vai gerar uma consequência que não vai ser muito boa. Aí tenta ter outra ideia, montar outra estratégia. Ah, eles estão falando o seguinte, é porque não tem como resolver mesmo, não. Você tem que resolver de uma forma que vai te trazer algum... Essa situação vai ser resolvida, vai ser ruim pra você. É isso que eles estão falando aqui. Não tô entendendo nada. Tem alguma questão na tua vida, Ariano, que você tá tentando resolver, que você não se vê sem saída. Qualquer situação, qualquer estratégia, caminho que você for seguir, você sabe que vai dar um resultado ruim, vai te trazer uma coisa que você não vai gostar. Mas eles estão falando que realmente é isso mesmo. Por quê? Porque é um carmo que você tem que pagar. Você fez uma escolha errada lá na frente. Não tem saída. E porque também é muito forte, porque envolve outras pessoas. Aí você pode estar aqui. Tá? Você pode ser uma dessas pessoas aqui. Tá mexendo com o teu emocional. Duas cartas de elemento água. Essa carta faz de irritação. Essa carta também faz coisas mal resolvidas. E essa carta do Firefly é a carta de coisas rápidas. Quer dizer, isso aqui pode simbolizar várias coisas. Algum dia você chegar até e tomar uma decisão, tomar um caminho, viu que vai dar tudo errado. Aí voltou atrás. Aí tá seguindo outro caminho. Aí vai dar um resultado que também não vai gostar. Não vai, não vai conseguir resolver, Ariano. Você tá perdido que é esse mesmo. O que que pode ser? Qualquer questão na vida de vocês. Trabalho, carreira, amizades, fofoca de amizades, coisa de família. Até cor de romance, mas eu não tô com a cor de romance aqui não, por enquanto, tá? Aí, gente, se for uma pessoa aí que tá, é uma pessoa ligada a você, essa pessoa vai começar a demonstrar um sinal estranho, um emocional. Se a pessoa ficar abalada emocionalmente, ela vai demonstrar um sinal pra você. Então, fiquem alerta aqui. Veja essa tiragem até o final. Mesmo você não se reconhecendo ser essa pessoa aqui. Pode estar nesse grupo aqui. Tá lembrando de tiragem sagitária. É só perdida, 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 perdida. Há um choro aqui que eu tô sentindo, um desespero. Um desespero. Essa carta é energia de torre, Ariano. É como, tipo, esse universo falando assim, cara, você fez alguma decisão, você tomou alguma decisão errada lá na frente. Vamos ver com o Cosme Queórico aqui. Vamos lá. Vou jogar os Tarcísio também, viu? Pra mim, nada por acaso, cai invertida. A carta da intimidade, invertida. Química sexual remanescendo. Essa carta que é invertida simboliza que você vai querer se isolar das pessoas. Você não vai querer criar mais intimidade com ninguém. Porque é uma coisa que tem a ver com outras pessoas. Não sei se você iludiu um grupo, enganou um grupo, mentiu pra um grupo, e você não tem saída porque a verdade tá aparecendo. E você, essa carta tem intimidade invertida, ó. Tem intimidade aqui. Invertida, eu não quero nem ver esse povo. Vou fugir desse povo, porque eu não quero dar satisfação. É isso que eu tô sentindo. Eu não quero ter que dar satisfação. Abra seu coração. Que vai ajudar você a atrair mais amor. Aí eu não sei o que estão falando isso, né, gente? Hoje tá um calor. Vamos ver com o Starseed aqui, a gente já vai pro tarô. As águas de Mintaka. Procurando potencial, trazendo inconsciência para a luz. Não vai conseguir, cara. Essa forma que você não vai conseguir mesmo, não. Mensageiro. Energia e sírios. Trazendo harmonia, equilíbrio. Você quer equilibrar uma situação. É porque envolve outras pessoas aqui que eu tô sentindo. Ares. Tô aqui voando aqui. Voei agora. Às vezes é porque eu tô pegando a energia desse ariano aqui. Que tá perdidíssimo. É uma pessoa que vai ter medo de ser desmascarada. Isso que eu tô sentindo. A carta da lua. A lua fala de confusão. Você tem que fazer. De pessoa perdida. Temperança invertida. Temperança invertida. Até pra você falar de equilíbrio, de harmonia, de paciência. Ela invertida fala de desequilíbrio, desarmonia, impaciência. Não sei o que fazer. Não consigo dormir. Tô falando. A estrela. A estrela fala de cura. Quer dizer, essa pessoa aqui, você, Ares, tá o tempo todo tentando montar uma estratégia pra sair dessa situação sem trazer um resultado ruim pra você. Só que você não encontra a saída. Por quê? Porque não tem mesmo. É como se você estivesse tentando fugir de um karma que você tem que pagar. Karma ruim, óbvio. Eremita é uma pessoa sozinha. Aí você, como tem a ver com um grupo, você vai querer não ver mais esse grupo. Tentar fugir desse grupo. Sacar por uma pessoa sozinha. Só que o Eremita faz de sabedoria. Quer dizer, foi alguma coisa que você fez lá atrás que tá caindo por terra. Mas foi uma coisa errada. Você ficou insistindo numa coisa errada. Isso que eu tô sentindo. A Imperatriz. Aí fica o tempo todo tentando mostrar que tá bem. Imperatriz, né? E não tá. É a lua embaixo. Não vai conseguir. Vai chegar uma hora que você vai demonstrar sua preocupação. Alguém vai te pegar chorando. Nossa, tem muita emoção aqui. Três de pausa é a hora de agir. Três de pausa é a hora de agir. Eita, melê. Temperança invertida. Nove de paus fala de andar na dor. De persistência, insistência. Fala de andar na dor. Eu tô fazendo as coisas, mas eu já tô fazendo arrastado. Tô mal. Eu tô... Medo de ser descoberto. Ei, de paus. O que mais é que? Montei uma estratégia. Quando eu comecei a fazer, vi que vai dar ruim também. Eu vou ter que voltar atrás. Montar outra estratégia. Eita, que armadilha, hein? Eu acabei de falar de estratégia. Me caiu quadro de espada que fala de estratégia. Aí você monta uma estratégia. Você tenta ir com aquilo. Você vê que vai dar ruim e volta. Aí começa outra. Porque vai dar ruim qualquer coisa que você tenta fazer, Aris. Tem uma cor de karma aqui. Essa carta fala de frieza. Também fala de inteligência. Alguma coisa lá na frente, você começou da forma errada. De frieza. Você acaba de frieza. A morte. Finalizações. Aí tá vendo? Saiu quatro de espada com a morte. Eu monto uma estratégia. Eu até começo a agir com essa estratégia. Vem tudo por água abaixo. Porque dá ruim. Eu monto outro, dá ruim. Aquela pessoa desesperada, gente. Desesperada. Foi aquele negócio que eu falei. Na tirada de lua e nova em... Lua e cheio em peixe. Aí você tá tentando consertar de um jeito. Aí você mente pra essas pessoas. Cria uma mentira. Só que pra você... Pra você... Como é que fala? Alimentar aquela mentira. Você tem que criar a tua mentira em cima. Aí cria outra mentira em cima. Outra narrativa. Outra mentira. Vai virar uma bola de neve. Porque você provar uma verdade, você não consegue. Agora provar uma mentira, você não consegue. A não ser que você pegue outra mentira. A não ser que você... Pra você provar uma mentira, você tem que criar outra mentira. Só que vai virar uma bola de neve. Você não vai... Vai fugir do teu controle. Então, se é uma pessoa em relação a você, Ares, é uma pessoa que... Deu de você um grupo. Outra pessoa. A carta da racionalidade. Rei de espada. Vamos mais. Acho que eu saí um enforcado. Você está invertido. Enforcado. Foge a pessoa... Mãos amarradas. Enforcado foge a pessoa parada. O enforcado. Sabe o que eu estou achando aqui? Ares, a melhor forma de você resolver isso É você falando a verdade. A carta fala de você pensar Uma perspectiva mais alta da situação. A perspectiva que eles querem que você pense. Seis de copo. Faz muito tempo. Ai, dispara o ar. Na verdade. Ó, eu sei de copo. Faz muito tempo. Ó, você está tentando esconder uma verdade. Né? Né? Vai que tem... Por um tempo você vai conseguir. Mas depois vai vir tudo por terra. Essa carta aqui está... Essa combinação está dizendo Que quanto mais você postergar E falar a verdade Mais vai ser pior. Sabe aquele negócio que eu falo Na tiragem de Sagitário? Ó, cinco dias a cada banda não. É... Você tem duas escolhas. Uma ruim e outra péssima. É meio que isso. Gente, saiu sozinha a carta da internet. Pagem de espada. Você se trabalha com internet. Falou na internet. Se eu quer na internet. No zap zap. Eu tenho canal na internet. Eu sei lá que eu falo na internet. Saiu sozinha. Ai, de ouro. Uma oportunidade de ouro jogada no lixo. É isso que eu estou sentindo aqui. O universo te deu uma oportunidade Para fazer alguma coisa que era muito legal E te trazer muita prosperidade E você levou totalmente para o lado errado. Algum de vocês trabalham com internet. É coisa de trabalho. Levou totalmente para o lado errado. E como provavelmente influenciou muita gente. Aqui pode ser outra coisa. Nada a ver com internet, tá? Eremita. Essa é... Não é não diz a página de espada. Ah, é página de pausa. O mensageiro. Ser de pausa é uma pessoa indistante. Quer dizer, pode ter uma certa fama aqui. Seis de copas. Estela. Seis de copas com estela com escorpião. O escorpião é uma carta que fala de coisas mal resolvidas do passado. Com seis de copas, está me dando uma energia com a estela que faz espiritualidade. E você cometeu o mesmo erro em outras vidas. Mesmo erro. É um karma de outras vidas isso aqui, o Ares. Você fez a mesma coisa essa M federal em outras vidas. Finalização de ciclo importantíssimo aqui. Vai finalizar. O mundo fala de uma finalização de um ciclo longo. Então, se você tentar enrolar essa galera com o tempo, você vai conseguir. Mas vai... Elas vão descobrir. Manda pra você falar de coisa de viagem envolvida. Nossa, nove de ouro que eu não tô lá. Cinco de palco, de competição, de concorrência, a carta de fala de briga. Essa carta fala também, pra mim, é uma carta que fala todo mundo dando uma opinião, ninguém entrando num acordo. Você vai começar a dar um monte de narrativa sem pena em cabeça. Gente, essa pessoa da tiragem, é uma pessoa que tá tentando consertar uma narrativa falsa, uma mentira, que ela mesma pregou. Uma omissão. Aí tá tentando consertar com outra mentira, com outra narrativa. Só que vai virar bola de neve. Vai começar a ficar muito sem noção de coisa que essa pessoa tá falando. Gente, é o diabo aparecendo aqui. Nada de ouro. O sol fala de claridade, de mente, de sucesso. Vai pegar... Se for questão de trabalho, é uma coisa que você faz alguma coisa que você tem um sucesso aí. Tem ganho financeiro. Aqui pode ser uma coisa que você trabalha, tá? Ai, quatro de copo. Tem um rato aqui. É coisa suja, gente. Ficar na defensiva. As pessoas vão começar a perguntar. As pessoas vão começar a desconfiar. Sabe? Se a carta fala de você na defensiva, você tá dando desculpa, esfarrapada. Não vai colar. Não vai colar. Carro fala de progresso. Eu quero esquecer. Eu quero que as pessoas esqueçam isso. Vou mudar de assunto. Vou mudar de assunto. Mais uma aqui que eu vou pra Imperatriz. Rainha de espada. Da comunicação. Rainha de espada, Ares. É racional. Eu não viajo na maonese, não, tá? Eu não sei que você inventou alguma coisa aí que ficou viajando. Sabe? Essa carta aqui foi uma pessoa com o pé no chão. Sei lá o que aconteceu aqui. É de ouro. Um grupo de pessoas. Uma pessoa que fala pra um grupo de pessoas. Quem será? Quem será? Uma dessas pessoas aí. Quem é? Já saiu várias vezes no meu canal. Quem é essa pessoa? Uma dessas pessoas. Me fala aí. Aqui eu tô tentando fugir do assunto. Mas o universo quer pegar essa pessoa. É uma pessoa que... Algum de vocês é uma pessoa que foi assim. É dinâmica que chama a gêmea aqui no YouTube. É uma... Isso aqui é cenário pra... Isso aqui é pra cenário... Isso aqui é pra cenário... Isso aqui é pra cenário. 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 Não sabe o que faz. Faz uma coisa que eu volto atrás. Porque ela quer fazer vocês esquecerem do assunto. Vai inventar um monte de narrativa. Eu já falei aqui. Um monte de narrativa. Que dá a entender que a pessoa pode voltar daqui a 30 anos. Vocês vão ficar esperando 30 anos? Não. Claro. Até vocês esquecerem de vez. Tá? Fecha parênteses. Essa pessoa que foi esse dinâmico de chama. A gente vai aqui no YouTube. Ela é a primeira. Porque tem outra que vai descobrir também. Que o gêmeo não gosta dela. É outra. Você quer a primeira. Vai ter outra. Não vai nem demorar muito, não. Tem aqui um grupo de pessoas. A gente espalha a cada internet. Mas não é só pra isso aqui. Isso aqui é na vida de vocês também. Eu tô abrindo o parênteses. Vou fechar um parênteses. Alguns de vocês é no trabalho de vocês. Alguns de vocês é na família. A pessoa que tava enganando. Tá tentando iludir vocês aí. Alguns de vocês é com amizade falsa. Já fiz tiragem aqui? De ás? Tem pessoas interferindo na tua conexão. De romance. Inventando mentiras sobre a sua conexão. Alguns de vocês é isso. Agora a pessoa... Você tá descobrindo. Outros de vocês é essa pessoa aí. Que tá aí no YouTube aí. Deve ter ás forte e má. Porque só... Impressionante. Ás de Sagitário. Virgem. Essas coisas. Não sabe o que fazer. Voltando da programação normal. Vamos lá. Imperatriz. Aí você fica falando essa pessoa. Vai... Falei. Eu falei. Imperador. Imperador com imperatriz. Tá vendo? Já tá curioso que tem um casal aqui. Não foi romance. É um casal. Por isso que eu não tô... Alguns de vocês é essa pessoa mesmo? É espada. Que influencia esse negócio? Isso aqui tem um casal. Romance. Repara tudo com imperatriz. Ah, a gente vai ficar junto. Mas eu... Ah. Essa pessoa... Pode ser que seu gêmeo tenha vários relacionamentos kármicos. Antes de vocês ficarem juntos. Vocês têm que aprender muito junto. Separados. Porque tem um aprendizado. Quem é o seu... Quem é o seu... Eu falei. Pô. Esse povo que vai... Tá quase ascensionando, né? Tem que aprender tanta coisa. A gente tá ferrado, né? A gente que é um mero mortal. Ai, meu Deus do céu. Voltando à programação normal. A justiça. Eu falei que era um karma. Tá vendo? Sempre sai a justiça no final. É um karma. Não tem como fugir desse karma. Tá parecido com a tira de virgem. Durante a semana. Essa daqui. Não tem como fugir do karma. Você vai ter uma colheita ruim. Saiu sozinho. O julgamento. Nem tirei. A hora da verdade. O julgamento. A hora do julgamento. A gente tá te julgando agora. A gente tá vendo o que você vai colher agora. Coisa ruim. E essa carta faz também de a verdade aparecendo. Ah, é muita carta. Uma nova jornada. Vai ter que vir um novo início aqui. Tá todo mundo aqui. Finalizar o tarot. O outro de pau fala de troca de mensagens. Ai, eu tava pensando nessa carta. Quando eu vi outro de pau. A torre. Troca de mensagem com a torre. Quer dizer o quê? Uma pessoa que não vai querer interagir. Você não vai querer interagir com essas pessoas mais. Porque você não quer ser questionada sobre isso. Se você continuar dando livre acesso às pessoas. A se comunicarem com você. Você vai dar margem para as pessoas perguntarem. Por que você tá estranha assim? Então, eu vou dar um exemplo pra você. Se você for essa pessoa que faz dinâmica. Uma dinâmica de chamar gêmea. Vai fazer chat. Desabilitando os comentários. Desabilitando o chat. Desabilitando tudo. Porque ela não quer ser questionada. Se for uma pessoa na tua vida aí. Ela vai fugir de você. Se você tá nesse grupo aqui. Vai fugir de você. Te ver na rua. Vai pra algum lugar. Porque ela não quer ser questionada. Tem que fazer um corte de comunicação também. Gente, sete espadas. Com cinco de ouro. Eu sou sozinha. Cada sabotagem pela escola. De uma pessoa sendo fininho. Cinco de ouro. De uma pessoa abandonada e triste. Eu vou finalizar aqui. Eu vou pro Lantaná. É, gente. É isso aí. Quarta de Pafá. De estabilidade. A carta das amizades também. Algum de vocês aí. Se for a vida de vocês mesmo. Esse negócio dinâmica de chamar gêmea. Na maioria não ressoa com vocês. Porque vocês que não acreditam nisso. Que acompanham o meu canal. Tá? Mas eles querem que vocês saibam de qualquer jeito. Porque mesmo não acreditando. Eles querem que vocês cobrem essa pessoa. Mas voltando pra vida de vocês. Algum de vocês é coisa de amizade. Círculo de amizade. Você lembra aquele negócio que eu tenho feito tirado já há um tempo? Ah, uma pessoa interferindo na tua conexão com a pessoa que você ama. Pode ser essa pessoa. Que mentiu sobre a sua conexão pra você. Pra atrapalhar o romance de vocês. Inventou mentira, calúnia. Então agora tá descobrindo. Tá percebendo que vocês vão descobrir a verdade. Não sabe o que fazer. A carta da mágica. Gente, a torre querendo sair. Assim, uma pessoa evitando a torre. Evitando a torre. Acabou aqui. Vou deixar assim, ó. Vou deixar assim. Então, se for na vida de vocês. Deixa eu beber uma água aqui. Se for na vida de vocês mesmo. Algum de vocês é uma questão de romance. Tá parecido com a Tia de Virgem. Que você... Aquele negócio... De novo, vamos lá. Aquele mesmo cenário. Você tava se relacionando com uma pessoa extremamente abusiva. No romance. A pessoa que não valia nada. Que te maltratava. Te humilhava. Só que pros amigos dele. Dela. Pra sua família. É um amor de pessoa. Ninguém acredita em você. Nossa, como que peixe é fazer isso com a Ari, gente? Nossa, impossível. Mas com você... Nas quatro paredes. É um demônio. Aí o que você tá fazendo? Tá colhendo provas. Quanto essa pessoa escondida. As humilhações. Você tá gravando. Aí você vai explanar isso. Agora, ó. Tá vendo, galera? Que essa pessoa aqui é de verdade? Essa pessoa não vai ter que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vai colher pro carro. Tô sentindo muito isso pra algum de vocês aqui, tá? Gente, sabe o que é pior? Se fosse essa questão de romance. É uma pessoa que é muito fofa com a tua família. Ela tá falando que você vai terminar com a pessoa. Você é doida. Meu Deus. Mas ele é tão legal. Demônio. Um demônio. Lantern e Oracle. Acho que tá um caulo. Reparo. Ai, não dá pra ler, não. Letra minúscula. Fazer reparações em vez de momentos divertidos. Revela a verdadeira constituição de um relacionamento. Ah, viu? A verdadeira reconstrução de um relacionamento. Algum de vocês é isso mesmo. Tá colhendo provas aí. Printando tela. Essa pessoa não tem pra onde correr. Crenças falsas. Crenças falsas. Aqui, tá vendo? Crenças falsas. Uma vez que as inverdades que acreditamos sobre nós mesmos são iluminadas... Uma vez que... Então... São formas... São formas... São as formas de liberar as falsas limitações que nos confinam. Falsas limitações que nos confinam. Aí, se fosse a pessoa, por exemplo... Aquele cenário. Essa pessoa que influencia essa dinâmica das trevas aí. Uma falsa crença. Falei que isso não existia? Falei que não existia. Quem tá influenciando a dinâmica de chama gêmea... Ou no YouTube... Ou em outra rede social... Ou em consulta particular... Vai ficar com karma negativo. Eu aconselho vocês não fazerem isso. Estão trabalhando com espiritualidade, tá? Vão ficar com karma negativo. Vai pegar logo no romance. Primeira coisa. Não aconselho. Tá bom? Falei nos comentários que essa situação com vocês... É que a maioria de vocês vai cuidar da vida de vocês mesmos. O que vocês estão fazendo? Claro que assim, gente. Se vocês estão colhendo prova com outra pessoa... Tomem cuidado. E isso não precisa se esplanar. Porque vocês podem criar um outro perfil só pra comentar aqui. Ou então mudar um nome. Porque às vezes tem gente que não quer ficar esplanando. A gente entende, né? Semana que vem eu volto com mais tiragem para Alias. Um beijo.